E galera, o Thiago fez o L! Ele fez o L bonito. Fez o L, fez o L, fez o L, fez o L, fez o L. E doou aqui pra gente antes de ter Goatman. A evolução do Cave Duel... Cave Dueler. 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 É do Viral Quest. É do Viral. Do Viral. Let's go. Não, não faça não, mãe. Não olha pra trás, não. Ah, meu Deus, corre! Vai pra água! Vai pra água! Vai pra água, vai pra... Vai pra água! Vai pra trás, não. Que é isso, Viral Quest? Olá, amante do terror. Muitos de vocês devem lembrar que eu já fiz um vídeo falando sobre o mod mais assustador do Minecraft. O Cave Dueler. Que, inclusive, foi parar no canal do Jazz Ghost. Muito obrigado por isso. O mod adiciona uma... Ah, Zé da manga! Aê, mano, quem tá na live deles aí, mano? Esse cara é lindo. Não esqueça de deixar o like. Bora, mano. Bora, 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 bora. Deixa o like, se inscreva aí e compartilha aí, mano, essa live aí, mano. Obrigado. E mais uma coisa, mano. O povo não quer catuxa de carabina, não, mano. O povo quer gozar. Nossa! Nossa! Valeu, pequeno príncipe. Muito obrigado, tá? Vai, ó. Não esquece o like. Além dele doar, ainda incentivou as pessoas a deixarem o like, a compartilhar. Muito obrigado. É isso. E atura o jogo, que seria diferente de tudo o que já tínhamos visto até então em relação a terror no Minecraft. Essa criatura personifica os barulhos das cavernas que assustaram muita gente no passado, e o que antes eram apenas efeitos sonoros, agora se tornaram sinais de alerta de perigo. Cave Dwellers são criaturas que ficam nas cavernas e possuem uma inteligência artificial mais avançada do que a de qualquer outro mob no Minecraft, sendo capaz de desviar de buracos, se abaixar pra ficar na altura de um túnel, passar por espaços de um bloco, ficar apenas observando e esperar o melhor momento pra atacar e ter a capacidade de aprender padrões dos jogadores. Com isso, ele se torna a maior ameaça quando você vai entrar em uma caverna, porque ele pode te matar em apenas alguns golpes, e é tão rápido quanto você. Não mais rápido, mas tanto quanto. Fazendo o Minecraft, ir de um simples jogo de aventura para um verdadeiro jogo de terror. Mas tem o fato que faz com que o mod dos Cave Dwellers não transforme totalmente o Minecraft. Aí chega aquele momento, David, que a gente tá reagindo, que a gente vê um jogo e fala que um dia vai fazer a live. Esse seria o momento que um dia eu faria a live de Minecraft jogando esse mod. Um dia. Aí vai o pessoal assim... Aí em 2030, até hoje o Gabriel não fez a live jogando Minecraft do Cave Dwellers. É, mas e você que falou que ia jogar Pokémon? Hã? 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 Eu tô lembrando do vídeo do que ele pegou a gente fazendo isso, Caio Lugar. Totalmente seguro. Porém, depois que o mod saiu, vários outros vieram logo em seguida, como por exemplo, The Man From The Fog, Starved Stalker, dentre outros. Mas um deles particularmente me chamou a atenção por fazer referência a um outro jogo que também chamou a minha atenção por ser diferente, o Do You Copy. O mod que eu tô falando é o The Goat Man. Goat é carneiro, carneiro não. Eu já falei do Do You Copy tem um tempo atrás. Na verdade, eu falei mais especificamente do Homem Cabra, o principal e único inimigo do jogo. Você é um guarda florestal que está em cima da sua torre de vigia. Durante o turno da noite, um caminhante acabou perdido no meio da floresta, pois algum tipo de animal selvagem o estaria perseguindo. Então, ele entra em contato com você para que você o guie para a segurança e escape do Goat Man, o Homem Cabra. O jogo tem um total de quatro finais. O que o caminhante morre, o que você morre, o que os dois vivem e o que os dois morrem. O melhor final é aquele que os dois saem vivos, obviamente. Mas o foco aqui não é em como você salva o caminhante, e sim o Goat Man. Ele é uma criatura desconhecida que até então era vista como um rumor. Não se tem ideia de como é a aparência dele, além de ser humanoide, muito alto e ter um par de chifres enormes na cabeça, fora os seus atributos físicos sobre-humanos. E então, após o mod dos Cave Dwellers, foi criado um mod com a mesma temática. Porém, agora não se limitando a cavernas, e sim poderia te perseguir em qualquer lugar do mapa, principalmente em florestas. Bom, imagine... O Minecraft não é mais como costumava ser. Que isso, irmão? Que iluminação é essa daí, irmão? Tudo preto, tudo, tudo. Que isso? Pô, aqui, olha o Nicolas de Lima. Lê o Nicolas de Lima ali. Pô, queria ver o Lucas jogando Pokémon. Faz tempo que não vejo outro fã de Pokémon. Ah, eu vou tentar ver. Não, e ele joga um jogo aqui que eu nem sei se é Pokémon de verdade. É o Pokémon do... Tipo Pokémon, ele gosta, ele gosta. O doi o copy. Só que em vez de você ser o guarda florestal, é o caminhante. E o guarda florestal não está lá pra te ajudar. É basicamente nisso que o mod se constitui. Você está lá, andando normalmente por uma floresta no Minecraft. Quando, de repente, escuta esse som. Não, eu literalmente não ia mais jogar. Não ia mais jogar. Isso quer dizer que o Homem-Cabra está pelas redondezas e te observando. Esse não é o único som que ele é capaz de fazer, mas é um dos mais perturbadores que tem. Ao contrário do Cave Dweller, ou do Night Dweller, que é o Demand from the Fog, cujos são mais agressivos e querem te matar a qualquer custo, Goatman é mais paciente. E sabe exatamente a hora que tem que atacar. E a hora de observar. Ele prefere mais assustar os seus alvos, os observar, implantar o medo em suas mentes. Não é qualquer mob que, quando te vê, te mata imediatamente. Ele é um predador esperto, consciente e sabe o que está fazendo. Goatman pode aparecer em qualquer local do mapa, incluindo cavernas. Mas acredito que o melhor cenário possível para que ele apareça e consiga desfrutar do seu potencial máximo é em florestas. Principalmente aquelas densas, que você mesmo tem dificuldade para se locomover por conta da quantidade alta de árvores. Nesses biomas, o Goatman vai ficar a longe. Se esconder atrás das árvores. Ficar te observando. Fazendo barulhos para te fazer ficar com medo e confuso. Para aí finalmente te atacar. Em Do You Copy, Goatman possui a capacidade de mimetizar vozes humanas e talvez outros sons de outros animais. Mas essa parte não é confirmada. Isso se dá ao fato dele conseguir se comunicar com a gente pelo rádio. De alguma forma. Claro que ele pode imitar vozes, mas não o tom exatamente. Ou seja, por mais que a voz seja igual, ele vai falar de um jeito diferente. Por exemplo, o caminhante fala de um jeito desesperado e às vezes calmo, mas ainda ofegante. Já Goatman possui um tom mais agressivo, com raiva. Ou um tom mais debochado, mais frio. O que não combina em nada com a situação atual do caminhante. Claro que ele vai aprendendo com o tempo e vai ficando cada vez mais difícil diferenciar a voz dos dois. Mas é só prestar bastante atenção nas nuances. Tá maluco, tu viu? Aqui... Vai! Aqui, no mod de Goatman, ele faz a mesma coisa. Consegue mimetizar vozes. Mas como no Minecraft não existem outras pessoas além de você, a menos que você esteja jogando com outras pessoas, o mod vai utilizar uma voz pré-gravada. Mas que ainda assim consegue ser bem assustador. Você está andando por uma floresta no jogo. Quando escuta, ao longe, a voz de alguém pedindo por socorro. Help me! Ok. Não vou negar que foi engraçado. Help me! Como você não é inocente nem nada, você já sabe que essa voz significa que Goatman está por perto. Ele faz isso pra tentar te atrair. Ou então pra te provocar. De qualquer maneira, ele consegue mimetizar vozes humanas. Você muito provavelmente conhece o jogo Lethal Company. Afinal, ele ficou muito popular recentemente. Eu jogo, inclusive. Ele tem milhares de mods espalhados por aí. E um deles é chamado de Skinwalker. Que basicamente consiste nos monstros... Do jogo poderem mimetizar as vozes dos próprios jogadores. Ele grava tudo o que todos falam desde o início da partida. E aleatoriamente, os monstros podem reproduzir essas falas se baseando no contexto. Por exemplo, se você diz onde você tá, eventualmente um monstro vai repetir essa frase pra tentar persuadir outros jogadores. E cada um as ouve separadamente. Mas isso só é possível graças ao voice chat do jogo. Que é um dos mais bem feitos que eu já vi em um co-op. Minecraft não conta com um desses. Tem até um mod que faz isso, mas é uma ferramenta externa. E não um recurso nativo. Mas eu tenho certeza que, se existisse um voice chat no Minecraft, e esse mod conseguisse tirar proveito disso, Goatman teria um recurso extra pra enganar jogadores. Que é utilizar as próprias falas deles. Isso o tornaria ainda mais assustador. Como não tem, nos contentamos com a voz de alguém aleatório pedindo socorro. Ou então, uma voz demoníaca dizendo que está nos vendo. De qualquer maneira, você teria coragem de jogar esse mod? Sozinho? Ou acompanhado? Imagine só você andando numa boa pelos biomas e escutar passos pelas redondezas. Ver algo te observando ao longe. Escutar barulhos horrendos que não vêm de nenhum outro mob nativo do jogo. Seria... assustador, não é? O mod está disponível para download em qualquer lugar da internet. Baixe e tenha bons pesadelos. Abaixão nada. Ah é? A sonora? Aaaaaah! O que é isso, viral? Abaixão nada. Está maluco, velho? Não é jogo de terror nem pra mim, não. Ah, mano, eu tomei um susto no Outlast aqui e fiquei um pouquinho parado. Eu lembro, eu lembro. Obrigado.